Chip Trails é um filme de baixíssimo orçamento e é uma prova de que pode se fazer um filme muito bom com pouco dinheiro. Chip Trails começa mostrando um pai de família, um pai de família normal e a gente já sabe no começo que ele vai ser despejado porque ele está com uma dívida muito grande aí ele chega no trabalho, ele é demitido do trabalho e ele vai para um bar chegando nesse bar ele reencontra com um velho amigo dele e a história começa para valer quando que nesse mesmo bar está um casal de milionários excêntricos e esse casal propõe aos dois apostas bem banais em troca de dinheiro os dois fodidos, claro, aceitam, né? então das menos perigosas apostas, tipo se você der um tapa na bunda da stripper você vai ganhar tantos dólares até se você mijar na perna daquele carinha você vai ganhar tantos dólares e assim começam as apostas são apostas ridículas que começam assim, muito simples e eles vão se seduzindo com essa grana fácil que vão ganhando e começam a vir as apostas mais insanas possíveis e a amizade que os dois tinham, a amizade de infância é colocada em xeque quando um começa a trapacear o outro e vai virando uma loucura Chip Trails é uma comédia de humor negro então você espere coisas bem nojentas no filme é um filme feito para você assistir com várias pessoas todo mundo junto, não assistir sozinho, entendeu? é um filme para se divertir e o filme faz uma reflexão sobre quais são os limites do ser humano o que mais de desprezível a gente poderia fazer em troca de dinheiro vale a pena ver, muita diversão, humor negro e se prepara, porque o filme tem as cenas... então é isso galera, se inscreva no canal indique filmes participe, entre no nosso facebook os links estão aqui na descrição tchau!